Oi gente, meu nome é Elisa Fernandes, eu sou chefe de cozinha e hoje eu estou aqui a convite da Flashman para fazer para vocês uma receita de pão de leite, muito, muito simples de fazer, muito saborosa e é claro, utilizando nosso melhor aliado, Super Flashman. Essa combinação maravilhosa entre o fermento biológico seco que você já conhece e algumas enzimas que vão fazer seu pão crescer até 20% a mais. Vamos começar? Para essa receita a gente vai precisar de açúcar, sal, manteiga, ovos, leite é claro, nossa farinha e por fim Super Flashman. A gente começa misturando secos, farinha, açúcar e sal. Vamos misturar até ficar bem homogêneo e aí a gente vem com Super Flashman. Agora com tudo bem misturadinho, sal, açúcar e farinha, a gente vai entrar com ele, o Super Flashman. Esse daqui é o segredo para a sua receita crescer até 20% a mais, garantindo aquele pão maravilhoso. Depois de incorporado o fermento, a gente vai entrar com os itens molhados da receita, os ovos e o leite. Eu começo misturando com uma colher e depois vai ser hora de colocar a mão na massa. A gente vai sovar esse pão por cerca de 10 minutinhos até ele ficar com esse aspecto aqui. Agora a gente vai cobrir nosso pão e levar para descansar. Depois do descanso, olha como ele fica lindo. A gente vai untar uma forma, eu gosto de untar com manteiga, farinha e um papel manteiga por cima, que vai facilitar na hora de tirar o pão da forma. Agora a gente vai modelar esse pão em partes iguais. Eu gosto de fazer essa bolinha para deixar o pão bem tensionadinho. Isso vai ajudar na hora do crescimento. E depois cobrimos novamente com um pano limpo, que é para esse pão crescer já na forma. Essa parte é opcional, mas eu gosto de colocar um pouquinho de gema em cima do pão antes de levar para a cena. Agora é só levar para o forno. Olha só esse pão bem fofinho. Olha que lindo, que fofinho e que crescidão que ficou o pão junto com o Super Flash. O cheirinho está maravilhoso e agora eu vou cortar para vocês verem a performance desse melhor lançamento da marca. Hum, agora a minha hora favorita, que é provar esse pão maravilhoso que eu fiz com a ajuda do Super Flash. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa receita infalível, que fica ainda melhor com o Super Flash. Faz e me conta!